Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia e hoje a gente vai dar continuidade aí na pintura aqui na nossa casa, né? A reforma aqui da nossa casa esse é o quarto vídeo, tá faltando ainda pintar o corredor e também o nosso quarto e aí a gente começa a decoração aqui de casa também lembrando que aqui no nosso canal vai vir, né? Esporadicamente outros vídeos, né? junto com esses vídeos de reforma, então não se assustem, tá gente? É normal que a gente já tem vídeos gravados aqui no nosso canal e a gente tem que ir soltando aos poucos e também nesse mês de setembro a gente vai fazer uma viagem internacional a gente vai trazer vídeos aqui para o nosso canal, então pode ser que o vídeo de finalização da obra fique aí para as próximas semanas ou até mesmo para o mês que vem, tá? Porque tem muita coisa para a gente fazer aqui no nosso canal e ó, já vai se inscrevendo, vai dando aquele seu like que é muito importante para a gente e deixa o seu comentário aqui o que você está achando da obra aqui no nosso apartamento então é isso, bora para a obra! Bom gente, ó, para a parte de pintura o que está faltando, né? O que eu falei para vocês no começo está faltando esse corredor aqui essa parede aqui, gente, provavelmente vai dar bastante trabalho porque como eu disse nos outros vídeos a nossa parede, gente, é uma parede estrutural então a gente não pode ficar fazendo muitos furos na parede esses quadros aqui, eles foram colados com aquelas fitas 3M chegou uma vez até cair um desses quadros aqui e quando eu fui ver, gente, lascou todinha a parede então como a gente vai ter que tirar, eu vou tirar com um certo cuidado mas se lascar, eu vou ter que passar uma massa corrida e aguardar 24 horas para lixar e aí sim a gente fazer a pintura nessa parede aqui e também, gente, eu vou pintar hoje esse quarto esse quarto aqui, não reparem a bagunça porque aqui está as coisas da pintura parte nossa de escritório e aqui a nossa bagunça em cima da cama esse quarto, ele é pequeno, gente mas o problema é que eu tenho bastante móveis e por causa do tamanho dele, que é pequeno a gente vai ter que fazer vários recortes aqui principalmente com fita crepe na parte do móvel porque esse móvel aqui, ele está preso na parede porque ele é um móvel planejado a gente não consegue arrastar então a gente vai ter que colocar aqui fita crepe nele todinho para a gente não manchar o móvel então eu vou começar, gente, tirando esse quadro aqui para ver o estado dessa parede e aí a gente vem para esse quarto eu vou remover tudo daqui, o que a gente conseguir cortina, porque essa cortina também vai sair a gente vai colocar aquela cortina de rolo e aí a gente começa também a fazer a pintura nesse quarto ó, gente, eu já retirei os quadros e olha o que eu falei para vocês, ó retirando o quadro ele chegou até a retirar o reboco daqui, tá vendo? não foi só a parte da tinta, não então tudo isso aqui que vocês estão vendo eu vou ter que dar uma lixada passar a massa aqui, ó deixar secar por 24 horas e aí sim fazer a parte da pintura ó, gente, já estou colocando a massa então a massa corrida e aí a gente vai deixar secar e depois eu venho com a lixa para deixar bem lisinho e a gente começar a pintura ó, a gente coloquei o Caio aqui para ele já ir tampando esses buraquinhos, né que é fácil de fazer e aí quanto isso eu vou pôr a câmera aqui para vocês verem eu tirando tudo aqui de dentro para poder começar a fazer a pintura nesse quarto ó, gente tudo isso aqui é brinquedo do Groove ó, gente, essa primeira parede aqui que é onde estavam os quadrinhos a gente não vai conseguir pintar ela hoje porque eu vou ter que passar a massa aqui nesses buracos, né esperar secar para poder passar a parede ela está bem judiada então aí eu vou pintar essa parede aqui da janela que a gente não vai ter que passar a massa e também essa daqui porque como esse móvel ele está embutido a gente vai fazer o recorte aqui com fita crepe para poder fazer a pintura dessa parede porque a princípio eu não vou ter que passar a massa nela ó, gente a gente conseguiu tirar o painel que estava embutido ali que vai facilitar na hora da pintura aqui nesses pontos brancos eu precisei colocar massa porque tinha umas falhas, né então para na hora que a gente passar a tinta fica bem perfeita, né fica bem bom aqui eu também já retirei as molduras e aqui a gente está esperando secar eu tinha falado que tinha que aguardar 24 horas gente, na verdade não tem que aguardar 4 horas, tá 30 minutos essa massa aqui ela já fica seca ao toque 4 horas ela seca por total dependendo da quantidade de massa e também o buraco, né onde você tampou aqui, gente, ó já retirei os batentes das portas para começar a fazer a pintura Caio está colocando fita aqui nos rodapés aqui ainda a gente está aguardando a secar para começar a fazer essa parede aqui como essa parede não tem nenhuma imperfeição de buraco, nada disso então eu vou começar a pintar essas paredes aqui né, a primeira de mão porque, gente está levando 3 de mão, tá para ficar bem perfeitinho aí ele vai passar a fita aqui e também tem que passar a fita toda bem aqui em cima para não manchar o teto aí a gente já começa a fazer a pintura Música Oi gente, hoje já é outro dia, a gente fez algumas coisas aqui como vocês viram no vídeo, precisei ir correndo lá para o trabalho, porque eu estou trabalhando esses dias e pintando aqui, e aí hoje a gente vai dar continuidade aqui na pintura. Eu já lixei as paredes, eu vou mostrar para vocês onde a gente tinha passado as massas, e agora já vou começar a dar o retoque. Deixa eu te mostrar. Agora eu vou começar a trabalhar nessa parede aqui, a gente tinha passado as massas, eu lixei, já limpei, deixa eu aumentar aqui, já limpei, e agora eu vou passar uns retoques de tinta neles, vou esperar secar um pouquinho, aí eu já venho com a primeira mão. Essa parede aqui, como eu já tinha dito para vocês no vídeo, a gente já praticamente finalizou, mas para ficar um acabamento bem legal, eu já vou passar a terceira mão, e aí essa parede aqui é onde fica a nossa mesinha de café, ela fica bem aqui, né? Então essa parede aqui, ela já vai ficar totalmente finalizada. Aqui, ó, eu já tirei o quadro, porque tinha aquele pontinho, né? E eu já lixei também, já vou finalizar ali o acabamento, e aqui também na porta, vou finalizar as de mão, e aí eu já coloco também o acabamento da porta, e também aquela parte do espelho. Eu quero ver se eu ainda consigo, gente, pelo menos hoje, fazer pelo menos uma de mão em todas essas paredes aqui do quarto, porque hoje é domingo, e quatro horas da tarde mais ou menos eu já tenho que sair para ir trabalhar, e sim, gente, eu trabalho aos domingos também, e segunda-feira, né, que é amanhã, eu estou de folga, aí eu consigo finalizar esse quarto totalmente. Então vamos ver o que eu consigo fazer hoje. Agora são um pouco mais de oito horas da manhã, então a gente tem bastante tempo para poder mexer aqui com a casa. E aí Se inscreva no canal. 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 Aqui agora eu vou passar a segunda demão. Que já vai dar já um acabamento bom. Só que pra ficar bem bonito mesmo. Eu tô fazendo três demão, né? Na casa toda. E aí hoje ainda. Agora são mais ou menos uma hora da tarde. A gente já almoçou. Então eu vou fazer. Vou ver se eu consigo, né? Fazer essa parede aqui. E essa parede aqui. Hoje. Porque três horas da tarde eu preciso parar. Pra poder tomar banho. Me trocar e ir pro serviço. E amanhã, como eu tô de folga. Que é segunda-feira. Ver se eu consigo finalizar toda a casa. A pintura, né? Que seria esse quarto. E mais o corredor. Então agora vamos dar a segunda demão. Tchau. Tchau. Bom, gente. Hoje já é outro dia. Hoje já é segunda-feira. Hoje é o dia da minha folga. Do trabalho. Quem sabe. Quem é mais antigo aqui no nosso canal. Sabe, né? Que eu trabalho nas ulinhas aéreas, né? Eu trabalho em companhia aérea. Então nas minhas folgas. Eu tô dando, assim. Uma corrida mesmo. No dia da minha folga. Pra gente poder terminar a pintura o quanto antes, né? Ó. Essa parede aqui. Ontem eu praticamente finalizei ela. Eu só vou passar só mais uma mão. Pra ficar bem... Bem feitinho, sabe? Com acabamento bem feito. Essa parede aqui ainda falta mais duas demão. E essa aqui também. Já que o corredor, gente, ó. Essa parede aqui é onde fica a nossa mesinha de café. Ela tá finalizada. Já até coloquei a mesinha, o quadro, os espelhos. E essa aqui que é a maior do meu corredor. Ficou alguns pontos que eu precisei colocar massa corrida. Eu vou lixar agora. E passar a demão pra finalizar essa parede aqui. Que ela tá praticamente finalizada. Mas falta mais uma demão. Já aqui na porta, eu já finalizei a pintura. Aí só falta colocar o quadrinho de luz. E também coloquei aqui o batente da porta, né? O acabamento do batente. Já tá finalizado. Aqui já tá a placa também. Mas, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que tá a minha casa. Olha isso, gente. Tem bagunça pra tudo quanto é lado. Eu nem vou mostrar meu quarto pra vocês, gente. Porque tá terrível. E a Amanda vai vir pra cá hoje. Então, eu preciso aproveitar a minha folga pra dar um jeito nessa casa também. Então, eu preciso finalizar isso aqui o quanto antes. Só que antes, eu queria bater um papo com vocês. Deixa eu até sentar aqui na minha bagunça. Antes de começar a pintar, pra gente bater um papo. Gente, é o seguinte. Ontem, domingão, eu pintei aqui. Fui trabalhar. E aí, assim que eu cheguei aqui em casa. Que era por volta, mais ou menos, de uma meia-noite. Fiquei até as duas da manhã respondendo as mensagens, né? Tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube das pessoas me perguntando. Falando comigo sobre as obras. Enfim. E aí, gente. Tinha muitas pessoas me questionando ou perguntando sobre a nossa loja. Sobre a nossa loja virtual. E aí, gente. Eu vou bater um papo com vocês bem rapidinho. Pra falar pra vocês referente a nossa loja. Vocês que são mais antigos aqui no canal. Sabe que o Facilite Seu Dia tem uma loja virtual em parceria com a Magalu. E a nossa loja, gente, já tá há dois anos no ar. Nós somos clientes ouro na Magalu. Só o ano passado, nós vendemos mais de 300 mil reais em produtos. Claro que esses 300 mil reais não caiu na nossa conta. Nós recebemos um pequeno lucro referente a esse valor. E quando eu falo pequeno, gente, é muito pequeno. Mas pra mim, que é novo aqui no canal. Que só tem dois anos de canal, dois anos de loja. É muito legal, sabe? É muito importante ver essa confiança que vocês têm aqui. E esse carinho também que vocês têm com o nosso canal. Mas eu ainda vejo nos comentários muita gente com dúvida referente a nossa loja. Se a nossa loja, ela realmente faz entrega. Se a nossa loja é confiável. Se a nossa loja não é uma fraude, né? E realmente, você tem que ter esse cuidado. Porque hoje tem muita gente, muito fraudadora aí. Só que a nossa loja é uma loja parceira da Magalu. Então, o pagamento, a entrega, a qualidade do produto, garantia. E tudo isso, gente, vocês vão ter como garantia da Magalu. E então, é certeza que você vai receber o seu produto. É certeza que você vai ter segurança na hora de pôr o seu cartão de crédito. Enfim. E isso eu posso dizer pra vocês olhando no olho de vocês. Olha, de dois anos de loja, nós só tivemos uma cliente que mandou um e-mail uma vez pra mim. Falando que o produto dela estava atrasado dois dias. E quando eu respondi, ela falou, ah, desculpa, acabei de receber o produto. Que às vezes acontece, acontece atrasos. Em qualquer plataforma que você for comprar hoje, pode acontecer atrasos de recebimento do seu produto. E também, gente, comprando lá na nossa loja, vocês ajudam muito o nosso canal. Como vocês sabem, tanto eu quanto o Caio, nós não vivemos só do YouTube. Nós não vivemos só da parceria da Magalu. Eu trabalho em companhia aérea. O Caio trabalha numa rede de uma drogaria aqui em São Paulo. Que é a nossa principal fonte, né, de renda. Porque o que a gente ganha aqui no YouTube e o que a gente ganha na Magalu não nos mantém. Só pra vocês terem uma ideia, 90% dos produtos que a gente traz aqui pro nosso canal, seja a máquina de lavar, o robô da Mideia, o aspirador, enfim, muitos dos produtos não são parceria. Os produtos a gente compra do nosso bolso, utiliza, testa e traz aqui pra vocês. E às vezes a gente leva meses pra poder ter esse lucro ou pra ter esse dinheiro de volta do que a gente investiu, né, no vídeo pra trazer aqui pra vocês. Então a gente fica bem, não vou dizer triste, mas a gente fica um pouco chateado quando a gente recebe uma mensagem ou quando a gente recebe alguma mensagem lá no Instagram de alguém falando assim, ah, acabei de comprar uma máquina de lavar, tô esperando chegar. E aí quando eu vou pesquisar lá na nossa loja pra ver se essa pessoa comprou o produto, ela comprou em outra loja, sabe? Ela comprou em outra plataforma, às vezes até pagou mais caro. Às vezes até manda, quanto você pagou na sua máquina? Ah, eu paguei R$3.800. Falei, nossa, na nossa loja tá R$2.900. Então assim, quase, sei lá, quase R$1.000 de diferença, sabe? Fora parcelamento, nossa loja, se você tem um cartão da Magalu, você pode parcelar em até 24 vezes, você pode pagar no boleto, você pode pagar no Pix, você pode dividir também no seu cartão de crédito em até 7, 10, 12 vezes. A gente tem vários tipos de entrega, né? Tem entrega normal no correio, tem o clique retira, onde você compra, aprovou. Você pode ir em qualquer loja da Magalu e retirar o seu produto na hora. Tem a entrega em até 1 hora, entrega em até 2 horas. Então tem várias possibilidades no nosso site. Então, gente, não fique na dúvida. Precisou comprar qualquer produto pra sua casa? Quando eu falo qualquer produto, qualquer produto mesmo, gente. São quase 50 mil itens lá na nossa loja. Lá não tem só lave-seca, lavar louça, geladeira. Não, gente, tem tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. A gente vende alimento, a gente vende produtos de limpeza, televisão, eletrodomésticos, móveis, itens pra carro, pra piscina, pra pet. Olha quem tá aqui, ó. Pra pet, ração, as coisas que o Groover precisa. Eu compro tudo lá no nosso site e chega bem rapidinho. Então você que tem pet aí na sua casa, pode comprar lá no nosso site também, porque a gente vende tudo. Acessórios, shampoo, roupinha, casinha. Agora tá fazendo um frio aqui em São Paulo. Eu até comprei umas roupinhas pro Groover, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, dá essa força pra gente. Precisou comprar qualquer coisa pra sua casa? Antes de comprar em outra loja, entra lá no nosso site. É o www.faciliteseudia.com.br Eu vou pedir pra Dani colocar bem grande aqui pra vocês. Pra vocês terem a possibilidade, terem a vontade de entrar lá no nosso site e pesquisar antes de comprar, porque eu garanto pra vocês, o menor preço, o menor taxa de entrega e, às vezes, frete grátis, que muitas das outras lojas não garante. E outra coisa também, vocês vão ter aqui, ó, o Garoto Propaganda. Caso você receba o seu produto e tenha alguma dúvida de como usar, pode ter certeza. Me chama lá no Instagram, que eu vou ajudar vocês. Eu respondo, mando e-mail, faço vídeo, faço até teste de vídeo. Teve uma seguidora que ela não tava conseguindo tirar o dispenser. Sabe o dispenser da máquina de lavar? Pra poder limpar, pra poder tirar o excesso de água que fica dentro, ela falou, o Leandro tava tirando com um canudinho. Vocês acreditam, gente? Aí eu fui lá, filmei, mandei pra ela como que fazia pra tirar e ela ficou super satisfeita. Então, gente, dá essa moral pra gente. Além de dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar os nossos vídeos, entra lá na nossa loja, que eu tenho certeza que você tá precisando de alguma coisa aí pra sua casa. Então, gente, vamos parar de papo. A gente falou muito aqui, quase sete minutos falando, que a gente tem muita coisa pra fazer aqui no nosso apartamento. Ó, gente, então eu já comecei a pintar. Já fiz todo o contorno da última demão que a gente vai fazer nessa parede. Aí eu vou pintar ela agora todinha, vou esperar secar. E aqui eu já vou montar o painel novamente do nosso home office. Vou colocar já o balcão aqui também. E aí eu já vou terminar uma parte dessa janela, porque daí eu preciso trazer os móveis pra cá, que é isso daqui, ó. Tá vendo? Tem a cama, baú, mais esses móveis. Tem que trazer tudo pra cá. Então eu vou finalizar essa parte primeiro, pra depois começar essa parte aqui, onde eu já dei a primeira demão. Provavelmente a tinta que eu tenho aqui em casa não vai dar. Eu vou ter que ir lá na Leroy Melim pra ir buscar mais tinta, pra que a gente possa finalizar aqui esse quarto. Já nessa parede aqui, aonde eu tinha feito... Passei um pouquinho de massa corrida, lembra que tinha uns pontos brancos aqui? Eu já lixei, já passei a primeira demão, né? Onde a gente passou argamassa. E aí tá manchadinho, tá vendo? Então eu vou esperar secar e passar mais duas demão aqui nessa parede pra finalizar a pintura. Na verdade, essa parede todinha aqui ainda precisa da última demão. Mas primeiro eu preciso esconder, né? Esses pontinhos brancos que ficou da argamassa. Então agora vocês vão acompanhando aí a finalização da pintura dessa parede aqui. Pronto, gente. Acabei de chegar lá da Leroy. Fui buscar mais uma latinha de tinta. Já temperei, já coloquei aqui na nossa bandejinha. E agora eu vou finalizar aquela parte aqui, ó, que faltava, né, dessa parede. Aí eu já vou finalizar essa parte também. O que foi que você tá brava? Aí eu vou finalizar essa parte aqui também. E aí eu já arrasto os móveis pra cá. Pronto, gente, ó. Essa parede aqui nesse pedaço já está pronta. Essa parede também já tá finalizada. Finalizei também toda a parte do recorte. Tá tudo certinho. Aquela mancha que tá ali embaixo é fita crepe. Então eu vou esperar secar um pouquinho mais pra poder tirar. Mas eu já vou fazer a instalação do painel até mesmo pra poder limpar essa parte aqui pra gente poder começar a fazer a finalização da pintura do outro lado. Então acompanha aí a instalação do painel. Bom, gente, já terminei aquele lado. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou começar a trabalhar nessa parede aqui. Já foi passada a primeira mão. Vou passar a segunda, esperar secar e passar a terceira. Vou deixar vocês acompanharem um pouquinho. Bom, gente, ó. Eu já finalizei a pintura do quarto. Vocês até viram montando a mesinha aqui do escritório, né? E as paredes ficaram assim. Elas ficaram bem pintadinhas. Aqui fica a luz do nosso cortineiro. Agora tá faltando a instalação da nossa cortina de rolo, que a gente vai fazer num próximo vídeo. Mas a pintura ficou assim. Aí, pra dar uma quebrada nesse cinza, a gente vai trocar esse jogo de cama. A gente vai colocar um jogo de cama mais claro aqui. Aqui a gente vai colocar uns quadrinhos pra deixar mais clean o quarto. E com a cortina de rolo, a cortina é um cinzinha bem claro, quase branco. Então, vai dar uma quebrada nessa cor da parede também. Mas, ó, ficou bem bonito o quarto. Vou pedir pro Caio colocar um antes e um depois pra vocês, pra vocês verem como que ficou. Já aqui no corredor, gente, eu finalizei também toda a pintura. Fiz a parte do acabamento de cima. Já coloquei também os batentes das portas. Deixa eu abrir bem a câmera pra mostrar aqui pra vocês, ó. Já coloquei os batentes. Já coloquei o quadrinho aqui também, na nossa mesinha de café. Aqui tá a bagunça da pintura. Aqui, gente, eu ainda tô indeciso. Eu não sei se eu vou colocar o quadro que a gente tem atualmente ou se a gente vai mudar o quadro aqui. O corredor aqui já não ficou tanto destacando cinza por causa do nosso teto, que ele é todo branco, né? E tem essa parte de iluminação de LED também amarelinho. Então, ficou bem legal. E eu queria uma dica de vocês também se eu coloco alguma passadeira aqui ou não. Lembrando também que a gente tá com um projeto pra fazer a pintura das portas. Então, esse amarelo das portas provavelmente vai sair também. A gente tá pensando em pintar ou então em envelopar as portas de branco. Então, vai dar um destaque maior também aqui no corredor por causa dessas portas que vão ficar brancas. E aqui, gente, na porta de entrada eu também finalizei. Faltava, né? Finalizar essa parte de cima. Aqui na parte da campainha também, ó. Nós fizemos toda a finalização. Ficou bem legal. Aqui é onde fica a placa, né? A gente colocou uma arandelinha ali pra poder iluminar. Ficou bem legal. Agora, gente, o próximo passo é fazer a instalação da cortina aqui na sala. A gente também vai fazer a instalação da cortina desse quarto. E também a gente vai fazer a instalação da cortina deste quarto aqui. Então é isso, gente. O que vocês acharam de mais esse vídeo aqui de obra na nossa casa? Nossa, a pintura tá dando um trabalho, gente. Então, gente, já vai ajudando aí. Já vai dando o seu like. Vai se inscrevendo no nosso canal. E também, gente, deixa o seu comentário que você mais quer ver aqui no nosso vídeo. E vai dando as dicas, viu, gente? Eu tô pegando muitas dicas de vocês aí pra poder fazer aqui no nosso apartamento, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau! Ah, ó, logo, logo vai sair o vídeo das cortinas, hein? Fique ligado. Beijo, tchau!